Uma escola de robótica em Manaus está ensinando, além da tecnologia, a preservação do meio ambiente através de um método de ensino focado no empreendedorismo, aliado ao chamado desenvolvimento sustentável, tudo a ver com a Amazônia. O estímulo está basicamente voltado para soluções de problemas sociais. A gente recebe aqui o Glauco, aliás, o Luiz Garcia Júnior, perdão, Luiz Garcia Júnior, que é o CEO da Escola de Robótica Manaus. Esse nome mesmo, Manaus, eles puxaram lá atrás as tribos indígenas, os Manaus, que originaram o nome de Manaus, e colocaram esse nome na Escola de Robótica Manaus Tech for Kids. Luiz Garcia Júnior, muito obrigado por ter vindo aqui à Rádio Diária, ao D24AM, ao Amazonas 1 também. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar por aqui o nosso trabalho. Cara, que método é esse? Eu fico encantado com essa questão ligada ao empreendedorismo, que o Brasil é um dos países, talvez até o maior em termos de empreendedorismo. A gente tem um povo empreendedor, homens, mulheres empreendedoras. E quando vocês fazem esse método focado no empreendedorismo para ampliar essas soluções de problemas que existem, eu já te pergunto inicialmente, que foco é esse? Focado em quê? Então, a Manaus, ela chegou em Manaus, na verdade é uma escola genuinamente amazonense, e nós utilizamos a metodologia STEM, é uma metodologia de ensino inovadora. E tudo, na verdade, começa com a aquisição de uma problemática. Então, nós levamos uma problemática para esse aluno, os alunos são crianças de 6 a 11, 12 a 16, e eles, entre eles, eles têm uma discussão calorosa até, para tentar encontrar uma solução. Eles têm uma liberdade ali para discutir mesmo. Com certeza. Ah, isso lá, né? O foco, vocês dão assim, o problema, e eles vão pensar, eu estou querendo entender exatamente isso. Sim, e um dos exemplos que eu sempre tenho em mente, que eu já gravei já há bastante tempo, e foi um dos primeiros exemplos, um dos primeiros casos, que chamou bastante atenção, foi a criação de um aplicativo para a comunicação de surdos e mudos. De surdos, né? Na verdade. As crianças, elas chegaram a esse entendimento, que fazer um aplicativo de celular para a comunicação de surdo, vai ajudar a comunidade a se comunicar com outras pessoas. E a partir daí, tem todo um trabalho que vai compreender, que compreende não somente o ensino tecnológico, e aí abrange também o empreendedorismo. Quando a criança aprende a fazer também um canvas, um sistema de projetos, aprende também um pouquinho de noção de economia, e acaba que a criança, ela também deixa de consumir tecnologia, né? E ela passa, então, a produzir tecnologia, o que também impulsiona ainda mais o empreender, o lado empreender dos nossos alunos. Como é que lá na escola que vocês estão gerindo, e o senhor é o CEO da escola de robótica Manaos, Tech for Kids, como é que vocês estão vendo o aluno lá nesse desafio? Eles estão empolgados? Como é que você vê isso? Então, a empolgação dos nossos alunos é de forma constante, Patrick. A gente percebe que os alunos, eles têm muita força de vontade de aprender, têm muita vontade de aprender, muita vontade de desenvolver, colocar a mão na massa mesmo. Eles anseiam por isso, e os resultados são incríveis, né? Prova disso é que até mesmo nas oficinas que nós já realizamos, e já estão disponíveis para 2020, alguns alunos de oficinas já conseguem se destacar no meio dos demais, já com esse fim tecnológico, né? Esse fim tecnológico. A gente vê essas feiras aí que acontecem no país afora, e a gente vê muito esses jovens participando dessas feiras tecnológicas, de robótica. Eles pegam cada material, cada assunto até que seria descartado, e criam soluções. Mas também está chamando a atenção para a gente o tipo que vocês focaram, soluções para problemas sociais. E tem muito, né? Tem, tem, tem sim. Inclusive, agora no dia 14 de dezembro, nós iremos realizar a nossa mostra tecnológica, né? E, assim, boa parte dos nossos projetos são projetos voltados para a solução sócio-social, né? Então, tem diversas aplicações de robótica, diversas aplicações de aplicativos, como, por exemplo, aplicativo para contribuir na coleta seletiva de lixo, né? Então, isso foi tudo crianças que criaram, e crianças de 6 a 11, 12 a 16 anos. E depois, assim, que elas criam, os alunos levam para vocês aqui, e dizem, olha, criei isso aqui, dá uma analisada. Como é que vocês pegam esse material? Porque eu imagino que daqui a pouco pode surgir daí uma excelente solução de verdade a ser patenteada lá na frente e melhor a resolver o problema das pessoas. É, a gente, nós procuramos incentivar, né? Incentivar, nós acreditamos que o incentivo é o melhor caminho para contribuir com o desenvolvimento dessas crianças. Então, já tem casos que, por exemplo, que alguns alunos já telharam o caminho e já estão seguindo ali de forma sozinha, em decorrência do trabalho realizado na escola, né? Então, o que nós procuramos, de fato, é incentivar bastante essa questão da criação e da criatividade dos nossos alunos. Os pais que estão ouvindo a gente agora, estão nos vendo pelo D24M, pelo Amazonas 1, e tem o interesse também que seus filhos possam participar no ano que vem. O que eles devem fazer? Ah, então, a escola já está com matrículas abertas para 2020, né? E nós já estamos realizando as oficinas também durante o período de férias, né? O período de férias letivo das crianças. Deverá iniciar a partir do dia 14 de dezembro, né? E quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente através do telefone, se eu sei... Ou não? É o 981-21-0730. Ou ainda, então, tem o nosso site e tem também a nossa fanpage no Facebook. Muito legal. Luiz Garcia Júnior, CEO da Escola de Robótica Manaus, Tech for Kids. Muito obrigado por sua presença. Você trouxe uma colega também que está aí. Qual o nome dela? A Cídia... Ah, é a Cídia. Não sei se você mudou o cabelo, mas... É Natal, né? Está certo. Cídia Ambrose. Obrigado, Cídia, por ter trazido aqui o colega, o Luiz Garcia Júnior, para bater um papo com a gente. Você viu que nem foi ruim? É, né? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia.